Suspeito de pertencer a uma quadrilha de traficantes é detido após uma troca de tiros com a polícia militar em Vila Garrido, Vila Velha. Os comparsas pegaram o beco. Manda para o ar. Esse vídeo foi gravado por um morador de um bairro da região 3 em Vila Velha, momentos após a intensa troca de tiros. Na imagem, um dos suspeitos já está contido e sob os cuidados dos militares da Força Tática. De acordo com os militares, eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali pela região de Vila Garrido, quando perceberam vários indivíduos fortemente armados em vários pontos ali daquela região. Assim que esses suspeitos perceberam a aproximação da Força Tática, atiraram para cima da equipe. Aí não teve jeito, os militares tiveram que revidar. Acontece que um desses suspeitos ficou encurralado, ele se entregou. Com ele, os policiais conseguiram encontrar uma submetralhadora de fabricação caseira. Aí esse suspeito foi trazido aqui, ó, para a Delegacia Regional de Vila Velha, para tentar explicar para o delegado o que fazia com esses outros criminosos e por que atirou para cima da polícia. A arma que estava com esse suspeito é essa. Ela estava com o carregador alongado, que aumenta ainda mais o poder de tiro. De acordo com os militares, a região está em guerra com outros criminosos. Os policiais acreditam que pela quantidade de homens armados em pontos espalhados, eles poderiam ter recebido algum tipo de informação e estavam se preparando para se defender de um possível ataque. A PM continuou as buscas da região, mas os outros criminosos não foram localizados.